Fala pessoal, fala tubarões, eu estou um tempo afastado aqui do canal, agora nós estamos num novo escritório, talvez você escute um eco aí que você não está acostumado a ouvir porque essa sala ainda está vazia, mas o conteúdo que eu tenho aqui para te dar hoje é incrível, que é o seguinte, você vai entender nesse vídeo quanto cada clique seu te dá de dinheiro no final da campanha do Google Ads, você vai aprender a transformar cliques em dinheiro com o que? Uma calculadora, você vai usar uma calculadora para descobrir quanto cada clique vira de dinheiro para você e aí você vai saber se vale a pena ou não anunciar determinado produto e se tiver valendo a pena, você vai ter uma resposta muito mais rudimentar, muito mais simples e que vai te permitir ter mais velocidade no teste de produtos. Gostou do assunto? Sempre tem que pedir né, curte o vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho, você já sabe, se você não é inscrito no canal ainda é por termosias, você assiste os vídeos, vê que nós temos um conteúdo diferenciado e não se inscreve no canal, que é o mínimo, comprar a mentoria, comprar o curso, então nem inscreve se você, só se inscreve no canal e você já está fazendo uma grande coisa e curte o vídeo também para a gente ver que esse tipo de vídeo faz sentido. Eu vou direto ao ponto, não vou enrolar, direto ao ponto, é o seguinte, eu estou aqui na Digistory 24, que é uma plataforma que quem me conhece sabe que eu gosto bastante dessa plataforma, porque ela tem algumas ferramentas interessantes e eu estou falando aqui sobre vender na gringa, vender em dólar e nós vamos trabalhar aqui com uma calculadora, já estou com a calculadora aberta aqui, eu também estou com o ScaliDraw aberto aqui para eu mostrar para vocês como isso tudo funciona, tá? Antes de mais nada, vamos pensar comigo o seguinte, digamos que você está fazendo uma campanha e nessa campanha você recebeu 100 cliques, a gente sempre faz conta com 100 cliques porque a gente vê conta em porcentagem e é fácil também fazer conta com 100 cliques, você recebeu 100 cliques nessa sua campanha, tá? E aí, vamos dizer que chegaram 90 pessoas na Precel aqui, tá? Você está usando o Precel e chegaram 90 pessoas. Dessas 90, você tem uma Precel tão boa que 80 pessoas passaram para a página de vendas. E aí dentro da página de vendas, o que acontece? 80 pessoas chegaram aqui, mas algumas não gostaram muito da headline, acharam que o produto não é bom. Aí 70 pessoas acharam a... É... Deixaram para ver depois e acabaram saindo da página. 50 pessoas chegaram ali no meio e tiveram alguma objeção quanto ao produto. 30 pessoas não entenderam a quebra de objeção. Aí caiu para 30, no caso. Aí caiu para 20 pessoas porque algumas delas não... É... Alguma objeção específica dela não foi suprida. Ela não entendeu o que aquela objeção, o que a quebra da objeção tem a ver com o produto que ela quer, tá? 10 pessoas chegaram no botão do produto. 10 pessoas clicaram... Não, 10 pessoas chegaram no botão, né? Algumas delas clicaram e 3 pessoas chegaram no checkout, que é onde a pessoa efetivamente compra. 2 pessoas só preencheram o checkout e apenas uma pessoa comprou o produto. Esse é o seu objetivo. Vender o produto. Uma pessoa comprou. Então você teve 100 cliques e fez uma venda. Qual é a taxa de conversão? 1 por cento. E essa é uma ótima maneira de você pensar. Tem que pensar assim. Ó, tem uma taxa de conversão de 1 por cento. O que eu preciso para ser lucrativo? Minha taxa de conversão aumente ou que o meu custo por clique diminua. E aí eu posso colocar, por exemplo, se meu custo por clique for metade do que é... Em vez de 100 cliques, eu vou ter 200 cliques. Em vez de uma venda, eu vou ter duas vendas. Então, você tem que pensar assim. Só que se você pudesse pensar de uma forma mais simples. É o seguinte. Quanto eu ganho por cada pessoa que chega no checkout? E melhor, e se eu pudesse pensar assim. Quanto eu ganho por cada pessoa que clica no meu anúncio? Se eu souber, por exemplo, que cada pessoa que clica no meu anúncio me dá 1,50 dólar, eu sei que eu posso pagar 1 dólar, 1 dólar e 30 centavos em cada clique, que eu vou ser lucrativo. Se eu sei que cada pessoa que chega no checkout, de cada 100 pessoas que chegam no checkout, 20 compram, eu sei que a quantidade de pessoas que eu tenho que chegar no checkout para eu ter determinada quantidade de vendas. Não é isso? Olha só como é que é simples. Tem algumas ferramentas que dão isso para a gente de forma simples. Na Digistory, você tem aqui uma ferramenta, um dado, que é isso aqui. Visitas que abrem o carrinho e compram o produto. Pessoas que chegam no checkout e compram o produto. Por exemplo, nesse primeiro produto aqui, esse tal de click-tip aqui, ele está dizendo que 29% das pessoas que chegam no checkout compram. 29% das pessoas que chegam, se chegar 100 pessoas no checkout, na média, claro que isso vai depender de vários fatores que a gente pode conversar em outros vídeos, mas na média você vai fazer 29 vendas. O que é uma taxa de conversão muito boa, visto que o produto custa 1.000 dólares. É um produto de mais ou menos 5.000 reais e que te paga uma comissão de 356 dólares em média. Em média você vai receber 356 dólares, que dá mais ou menos 1.600 reais. Você ganha 1.600 reais por venda. Então, se você quer 1.600 reais por venda e de cada 100 pessoas é 29% pôrbano, é uma taxa de conversão altíssima. O que é que você pode fazer? Você pode... Ah, não estou conseguindo fazer vendas. Então, qual é o meu objetivo? O meu objetivo agora é colocar... Tem pessoas aqui no carrinho. Quanto está custando? Digamos que... Olha só a conta como é que é. Digamos que o clique desse produto seja 1 dólar. 1 dólar. Se 10 pessoas chegaram no carrinho... Vamos dizer que 10 pessoas chegaram no carrinho, né? 3 preencheram... Quer dizer... É, eu botei 3 pessoas chegaram no carrinho. 3 pessoas chegaram no check-out, que é baixo, tá? Teria uma taxa baixa. Vamos lá. 3 pessoas chegaram no check-out. E uma... Se 3 pessoas chegaram no check-out... Cara... Não, Danilo. Esse produto aqui não pode ser essa conta. Esse produto, como é 29%... Digamos que... Para ter... Vamos dizer... Que 100 pessoas chegaram no check-out, tá? 100 pessoas chegaram no check-out. 100 pessoas chegaram no check-out. E você teve... É... 29... É... Vamos lá. Vamos botar aqui embaixo. 29 vendas. É? 29 vendas. Mas vamos pensar. Se um clique do produto é... É... Um dólar. Vai ter... 100 pessoas chegando no carrinho. Quanto tem que ser? Digamos... Que eu tire mil cliques. Vamos botar mil cliques aqui para melhorar. Mil cliques. Mil cliques... 100 pessoas chegaram no carrinho. Então... 10% das pessoas... Chegaram no carrinho. E 29% das pessoas chegaram no carrinho. Comprar. Tá valendo a pena? Vamos ver. Ó... Mil vezes um... Dá mil dólares. Custou mil dólares para fazer... 100 pessoas no carrinho. Significa 29 vendas. Mil dólares... Seriam... É... Cinco... Mil... Cinco mil reais. Vamos botar cinco dólares... Cinco reais no dólar. Cinco mil reais que custou. Quanto que eu vou ganhar com 29 vendas? É só eu fazer aqui, ó. Em média eu ganho 356 dólares. Então vai o seguinte, ó. Vinte e nove... Vezes... É... Vezes... Trezentos e cinquenta e seis... Dá... Eu ganhei... Dez mil dólares. Então... Pessoal... Seria nesse caso... Eu falei aqui de dez... Se você conseguir uma taxa de pessoas chegando no checkout de dez por cento... Você vai ser muito lucrativo com esse produto. Mas Davi, é fácil botar dez por cento das pessoas no checkout? Ó... Deveria ser. Mas nem sempre é. Por quê? Porque às vezes essa página aqui é ruim. Essa página é muito... É... Tem muita informação. Que é o caso desse produto. Eu já ouvi a página desse produto. E na minha visão ela tem muita informação. Você teria que conseguir uma página melhor para esse produto. Uma página mais direta para a venda. E essa página tem muita informação. Ela é focada na Alemanha. Eu não sei o público alemão como ele se comporta. Mas eu botaria uma página... Uma land page mais simples. Mais direta. Mais focada na venda. Tá? Então eu não sei a taxa de pessoas chegando no checkout. Mas a questão é... Simplificou. Agora você sabe que você precisa colocar cem pessoas no checkout. Que se você colocar cem pessoas no checkout. Você vai fazer 29 anos. E você vai ter um lucro de 100. De... Você vai gastar mil e vai fazer 10 mil. É um lucro de mil por cento. Eu não me engano é isso. Lucro de mil por cento. É... Um lucro de mil por cento. É um lucro absurdo. E você conseguiu colocar... Mas aí que é... Se você... Ah tá. Mas eu não preciso de um lucro de mil por cento. Você precisa de um lucro de cem por cento. E já seria interessante. Então... Se você precisa de um lucro de cem por cento. Se você colocar... Dez pessoas no carrinho. Dez pessoas no carrinho. Você já tá tendo lucro. Nesse produto. Aí você talvez tenha que trocar essa página. Porque talvez essa página não coloque tanta gente no carrinho. Mas você vê como é que se simplifica? Agora seu foco é jogar a gente no carrinho. É ver... Pô... Eu tô tendo um clique. Mas a pessoa não tá chegando no carrinho. Eu tenho que melhorar o argumento da página. Você não vai pensar mais na venda. Você vai pensar em colocar a pessoa no carrinho. E você também pode fazer um pensamento mais... Avançado ainda. Que é o seguinte. Ó. Vamos na mesma conta aqui das cem pessoas. Custou mil dólares pra chegar cem pessoas aqui. Né? E eu fiz dez mil dólares. Eu vou dividir dez mil por mil. Então eu tô ganhando... Ó. Se eu dividir... É... Mil dólares foi o que custou pra chegar a pessoa. Né? E a cada um dólar... Quanto que eu ganhei? Eu ganhei dez dólares. Então... Pra cada um dólar investido aqui na base... Eu ganhei dez dólares. Então eu sei agora que cada clique meu... Significa no fim da base... Dez dólares. Isso é o famoso... É... P.C. Essa informação aqui da Digestore... Ela te dá uma informação mais interessante ainda. Ó. Ela te deu aqui... Que a taxa de conversão de carrinho é de vinte e nove dólares. Né? De vinte e nove por cento. Mas ela te deu aqui uma coisa melhor... Que é o seguinte... Que é... Você ganha... Ganhos por visitas de carrinho. Você ganha cento e nove dólares por cada visita de carrinho. Não é por cada clique como eu fiz antes, não. É por cada visita de carrinho. Então esse produto aqui... Ele tem uma taxa de conversão muito alta. Ele é um produto muito bom pra você anunciar. Vai funcionar pra você? Vai depender de muita coisa. Vai depender de... Do custo por clique. Se tá valendo a pena ou não. Vai depender da página de vendas. Se você consegue fazer uma página de vendas próprias. Ou criar uma própria. Ou conseguir uma outra página de vendas melhor. Se essa página é com o virtual ou não. Eu não sei disso tudo. O que eu sei é... Aqui ele tá falando sobre... Visita de carrinho e porcentagem de venda. Só que antes da visita do carrinho. A pessoa tem que clicar nesse botão aqui. Aí que a pessoa vai pro carrinho, tá? Então aqui que você vai... Se você conseguir jogar a pessoa aqui. Aqui você tem 29 vendas. Pra cada... Pra cada... 100 pessoas chegando no carrinho. Você vê que é um... É um pagamento mensal. Por isso que ele deve ser tão bom. Ele paga todo mês 30 euros, 50 euros, 70 euros. 70 e 70 euros. Provavelmente o que mais vende é esse Deluxe aqui. 70 euros. Então é... Muito interessante... Essa ferramenta. Deve ser uma ferramenta de traqueamento, tá? Não sei exatamente o que que é. Mas é isso, pessoal. Aí você vê esse produto aqui de baixo. A taxa de convenção desse produto aqui é de 38%. Maior do que a desse aqui. Só que esse aqui custa só 52 dólares. Quando você vai pra... Pra... É... Taxa de vendas por... Convenção de carrinho. Aqui, ó. É só 20 dólares. Muito abaixo dessa aqui que é 100 dólares. 5 vezes menor. É isso. Isso vai te estar... É... Uma visão muito ampla do que você tem que fazer. O marketing é isso. Você tem que simplificar as coisas. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que botar pessoas no carrinho. Botei pessoas no carrinho e não tá vendendo. O que que tá errado? Será que tá indo pessoas erradas? Essa lógica... É... Compartimentada... É... Cortada... Partida... Em várias pequenas lógicas... Faz você chegar muito mais longe. Porque às vezes o cara fica focando só na venda. E às vezes ele não repara que não tem gente chegando no carrinho. O problema não é o produto. O problema é que a página tá ruim. Ou então o cara foca tanto nessa relação do carrinho e não repara. Que o clique tá caro. Que o problema é o clique caro. Não é a página nem o carrinho. É o clique caro. Você tem que ter essa noção aberta. Às vezes... A pessoa tá clicando. O clique tá barato. A página tá boa. Só que quando chegam a checar a opção do compra. Então o preço... O problema é o quê? Preço. Você tem que ver se aquele produto tem outras ofertas pra você trabalhar. Essa visão... Que a maioria de vocês não tem. Que vocês deveriam ter. Gostou do vídeo? Deixa aqui seu comentário embaixo. Deixa aí se ficou com eco ou não ficou com eco. E se você chegou até o final desse vídeo... Que agora é difícil, hein? Chegar até o final. Porque depois que eu já terminei o assunto... O pessoal já sai. Chegou até o final desse vídeo... Coloca aquele emoji... De braço. Assim. E fala assim... Bora tubarão. Que eu vou saber que você chegou nesse vídeo, tá? Muito obrigado ao povo por chegar até aqui. Bora pra cima. Tamo junto. Tchau. Tchau.